É isso aí pessoal, aqui é o Doutor Reclama, e aí, tá nervosinho? Tá, tá presecozinho, tá? Olha pra tela, não olha, cara de cadela. É isso aí pessoal, e hoje vamos fazer aí o Reclama News, né? Comentar algumas coisas que estão rolando aí no meio tecnológico aí da semana, não é verdade? Comentar algumas coisas que eu achei bem interessantes. Começando pelo fato de que o WhatsApp vai implementar no Brasil, se eu não me engano ele já tava testando na Índia, né? E vai implementar no Brasil a... depósito, né? Cartão de débito no WhatsApp. Olha só, olha só, olha só. Eu, por exemplo, vou ficar super triste, porque tipo assim, eu sou chamado 50 ou trocentas vezes no WhatsApp por dia. Doutor, eu tenho uma dúvida, doutor... Não, o pior de tudo, galera, o pior de tudo é o seguinte, não que eu esteja reclamando, sério mesmo, assim ó. Galera, quero que vocês entendam uma coisa. Eu tenho que trabalhar, tenho que pagar minhas contas. Olha aqui ó, comprei até uma furadeira de bancada aqui ó, tá? Pra conseguir soltar os parafusos de uma placa aí que eu peguei pra fazer manutenção e os parafusos estavam emperrados. Eu tenho que trabalhar aqui, galera. Eu fiz Senai, graças a Deus, fiz Senai. Então tem um suporte, um know-howzinho pra saber o que eu preciso de ferramentas pra trabalhar. E... Caramba! Alô! Eu tô gravando, posso te dar essa resposta daqui a cinco minutos? Então, o que eu ia falando pra vocês, né, é que, pô cara, o cara trabalha de dia pra comer de noite. Na verdade, a gente trabalha de dia pra comer de noite. Nego, acho que eu sou, por exemplo, doutor, o senhor é famoso... Cara, ó, só pra vocês entenderem, saca a parada. A minha mulher e a minha tia Ada colocaram um sexy shop. Como eu tenho moto, quem é que é o motoboy agora? Quem é o motoboy do prazer? Quem é o cara que anda pra cima e pra baixo fazendo teleentrega de sexy shop? Soi, Jô. Estou fazendo teleentrega pra complementar o orçamento, né? Numa pandemia, tem gente que se... Tem gente que se isola, que fica de bobeira, né? Eu uso máscara e tudo, mas eu tenho feito teleentregas, né, do sexy shop, pra lá e pra cá. Já imaginou eu, doutor, reclama depois de velho, com um monte de rolas de borracha pra cima e pra baixo pra entregar pra clientes de todos os tipos. Beleza, vamos simbora. Então, o que que acontece, galera? Além de tudo, além de tudo, tem aqui arrumado celular, notebook, tablet, né? Faça os videozinhos. Tem o canal Tutoriais, se inscrevam no canal Tutoriais, vou colocar o link aqui pra vocês. Se inscrevam no canal Tutoriais, que tá bombando. Ontem estourei a boca do balão. Vou botar o vídeo aqui pra vocês verem, ó. Vou botar o vídeo aqui. Arrebentei. Você sabia que o YouTube tem limite de vídeos? Ontem eu coloquei, se eu não me engano, uns 150 vídeos. Eu não sei o número exato. Eu sei que eu tinha, do canal principal que eu tirei, Tutoriais, e ontem eu me irritei, toquei tudo de uma vez só. Ele disse pra mim assim, ó. Você estourou o limite, você explodiu o limite de uploads, né? Então, ontem no canal Tutoriais, claro que eu não postei, eu só botei, mas não deixei público. Eu só fiz o upload. Mas ontem eu explodi o limite de uploads. E hoje, pelo jeito, também já estou explodindo o limite de uploads de novo. Então, o que acontece? A galera acha que o doutor reclama, é o cara que tem que atender eles de boa, dar respostinha. Cara, você já imagina... É um absurdo, né? O cara mandar 150 vídeos num dia, mas eu mandei. Então, excluiu o meu limite. Agora eu vou ter que esperar chegar daqui a um minuto pra mim poder continuar, porque agora é meia-noite e cinquenta e nove. 150 vídeos culpados no YouTube. Só pra vocês verem o que que é. Não, é o seguinte, eu não sou melhor que ninguém, eu quero que vocês entendam o seguinte, galera. Eu sou um cara humilde, tá? E preciso trabalhar. Se você for me chamar pra mandar o seu aparelho pra mim arrumar, velho, tranquilo, light, lightzão. Mas se você vai me chamar pra dizer, ó, sou teu fã, e depois, dois minutos depois, me fazer uma pergunta, e depois começar um relacionamento sério comigo, não vai rolar. Porque às vezes eu tô na rua entregando vibradores, tripéras, tá entendendo? Geozinhos pra passar não sei aonde, canetinhas comestíveis, calcinha comestível. Cara, eu tô na M, velho. Eu tô atrás. Tem dinheiro, tá pagando, eu tô lá fazendo entrega. Quando eu não tô aqui consertando, tô fazendo entrega, o negócio tá crico, velho. E é na crise que a gente ganha dinheiro. Então o cara tem que se virar. E aí os caras acham que eu tenho a obrigação de responder gratuitamente. Então agora com essa parada de WhatsApp que aceita débito, vai rolar proposta. Vou chegar e vou dizer, meu guri, quer que, ó, te dou meia hora de conversação. Bota dez na minha conta aí. Já imaginou? Vou ficar o dia inteiro só no WhatsApp. Porque é o que acontece, cara. Às vezes você tá lá na Cochinchina, cara. Às vezes assim, ó, vou te dar uma parada, um papo reto pra vocês de motoboy. Cara, motoboy é o seguinte, velho. Às vezes tu tá no meio de uma vila. Como é que tu vai atender o telefone que o Ananá tá te ligando? Que ele tá com uma dúvida cruel, não é? Que ele não sabe se o modem. Porque se o celular dele vai... Cara, tá de gozação, né? Tô no meio de uma vila boca brava pra caramba, entregando vibrador de borracha pra lá, vibrador de borracha pra cá, gelzinho pra ele, gelzinho pra ele. Tu acha que eu vou parar, pá? Alô, oi, tudo bem? Não existe, velho. E aí, se você pagar, vai ter horário pra doutor atender. Claro, dez pilhinhas aí, meia hora de conversação, respondo suas dúvidas, né? Aí você cata os vizinhos lá. Porque o que que acontece... O que que acontece... Olha só. Por que que brasileiro... Às vezes o cara se irrita com o brasileiro. Que o cara faz assim. Doutor, eu sou teu fã. Pode esperar que dez segundos depois... Vem a pergunta. Aí tu... Ok. Doutor, eu estou com uma dúvida que você tá me matando. Deu, começou. Cara, a parada é a seguinte. Se tu responder... Se tu responder o cidadão... Ele vai... Achar que tá num relacionamento contigo. Ele vai lá e sai na rua e... Olha aqui, ó. Aqui, ó. Eu e o doutor reclamam. A gente é... Parça, velho. A gente é... Melhor amigo. Friend. Sei lá como é que é o nome disso. Tá ligado? Crush. Ele acha que é teu crush. Sei lá qual é que é a parada. O que que acontece? Aí você responde a primeira pergunta do Ananá. A primeira. Ah, qual é o aparelho? Moto G, Moto Redmi. Aí tu responde. Deu, velho. Deu. No outro dia de manhã, se prepara. Sete horas da manhã. Bom dia. Dez minutos depois. Corrente que ele recebeu. Se ele não mandar, ele vai morrer. No meio da tarde, que ele não tem nada pra fazer. Ele... Ha! Agora eu vou ter uma conversa com o doutor. Ele te liga daí. Ele te liga e quer que tu atenda. Ele fica bravo. Não vai querer. Pô, tô te ligando. Velho, não dá. Então por isso que tem que rolar uma grana, né? O cara atender esses caras. Por isso que tem muito youtuber que não atende ninguém, velho. Não tem número. O cara não existe. Não existe. Ou se dá um número só, dá número pra família e mesmo assim. Porque cara, encheção, velho. Os caras só te enchem o saco. Ninguém te dá grana. Só querem dica grátis. Então eu vou ter que cobrar mesmo. Acho que é uma boa, sabe? Já começar, velho. Eu quero fazer pergunta. Meia hora de conversa dá dez pila aí. Pronto. Vou passar o dia inteiro. Tele doutor reclama. Aí vai ser parada boa. Aí vai ser legal. Não é verdade? Bom. Outro papo cabeça aí mudando de assunto. A galerinha perguntou aí. Doutor reclama o iPhone da sua enteada. Galera, é o seguinte, ó. Um monte de gente me chamou e disse que o iPhone é o seguinte. Ó qualquer parada. Os caras estão preocupados em te vender. Parece igreja, né? iPhone parece igreja. Por quê? Porque tem um bando de lobotomizados que pagam uma banana no iPhone. E os caras estão preocupados em te vender terreno no céu. Não é verdade? Porque eles querem te vender espaço nas nuvens. E não instalam um aplicativo tabajara. Uma porcaria de aplicativo que te diga assim. Olha, seu iPhone vai entupir. Não. Eles deixam que entupem o bagulho pra depois você se virar nos trinta. E ter que tá botando cabinho. E ter que tá instalando aplicativozinho. E aí perdendo tudo. E depois ele volta e entupir de novo. Cara, que bagaça, velho. Sério mesmo. O cara vai pagar três contos no aparelho. Que não te avisa quando tá ficando sem espaço. Simplesmente deixa se ferrar e travar o bagulho. Muito comum. Não é verdade? Então o que que acontece? Qual que é a parada? Realmente é de cair o cu da bunda, né? Os caras só tão preocupados com grana e não tão preocupados se tu vai estar no trabalho, se não tal. A parada trava no meio do caminho. Quando falta meio mega pra entupir, ele trava e já era. Agora vai ter especialista. Não, mas tu tem que ir aqui. Tu tem que ir. Vem, viu? Um diazinho de dez anos, doze anos, treze anos. Tu acha que vai estar sabendo o que que tem que fazer e o que que não tem? Mas vão usar até travar. E depois aí vão chorar pro pai. É o fim da picada, velho. Você paga um balaio de grana num telefone desse que não tem um gerenciador de espaço interno que te avise. Ó, seu iPhone está com pouco espaço. Não tem. O bagulho só avisa quando travou. Entendeu? Travou. iPhone trava. É o fim da picada. Não é verdade? Bom, galera. E a Asus parece que vai lançar aí. Já foi homologuado, né? Já começou a ser homologuado aí, né? O Rogue Pony na TNA chinesa lá, né? O Rogue Pony 3. Olha aí, né? O Super Expert Phone. Vou ver se eu coloco um vídeo aqui pra vocês dar um bico. Vê qual é que é. Fala em suas opiniões aí. Se vocês acharam legal. Se vocês não acharam, comentem aí, né? Cara, qual que é a parada desse Expert Phone? Olha aí. Ele vai vir com uma bateria de 5.800 mW. Sendo que o modelo anterior era 6.000, mas a gente sabe que, né? Esse Snapdragon 865 aí vai vir pelos comentários, vai vir overclockado. Vai vir com núcleo lá em cima, né? Que o normal seria 2.8. Esse Expert Phone vai vir com 3,91 GB, né? O processador é o Snapdragon 865 octa-core a 3,91 GHz, né? Vai vir nas opções com... Vou colocar os specs aqui pra vocês verem. Vou colocar umas fotos e vai ter o videozinho, né? Qual que é a parada? 8 GB de RAM, 12 GB de RAM e 16 GB de RAM. Posso chutar? Não tenho especificação exata, mas provavelmente vai ser uma SDR4, né? A memória. Será? Será que estou enganado? É? Acho que vai ser uma memória de alta velocidade. Bom, qual que é a parada? Armazenamento interno. Será que vai ser o EFI 3.0 pra cima? Pode ser, né? Então o que acontece? 128, 256 ou 512. Olha aí. Bateria de 5.800 mW. Android 10, né? Vai ter o peso de 171 gramas, né? As dimensões eu vou colocar aí pra vocês verem. Vai trabalhar nas bandas GSM 900, 1.8, CDMA 800, 1900, TDS, CDMA 2 GB. Velho, o aparelho, pelo que eu tô vendo aqui, tá bonito pra caramba, velho. O que que vai dar pra chutar desse aparelho aí? Vamos chutar o quê? 5 pontos com esse hardware aí. Será que vai ter a tela aquela de 120 Hz de alta velocidade? Com aquela tela responsiva super rápida também, né? Velocidade de resposta rápida. O que que dá pra acreditar nisso? Que o aparelho vai vir com tudo pra jogo, né? Vai vir mais turbinado ainda. Eu acho, na minha opinião, galera, que sem querer, assim ó, sem querer, mas eu acho que a Asus achou o filete, o nicho, né? Que a Asus para peças, componentes de computador, os caras simplesmente destruíram em termos de placa, né? Isso há um longo tempo atrás. Destruíram em termos de placa. Hoje a concorrência tá acirrada, mas eles destruíam. E agora eles aplicando essa tecnologia de gamers aí, né? Com a linha Republic of Gamers. Até eu ganhei uma jaquetinha do Marcel, né? Obviamente, se espera, né? E vai que de repente ele seja totalmente compatível, que nem o Moto Z Play 2, com aqueles Snacks que vem no modelo anterior. Será que vão ser compatíveis com esse novo Expert Fones? É uma boa ideia, né? Pô, cara, aquela logística toda que a linha Rogue veio, né? Aquilo ali realmente os caras criaram um nicho de mercado. E eu acho que eles deram um passo à frente em cima do concorrente, que é o Black Shark, né? O Black Shark não tem toda aquela logística que tem o Rogue Fone. Então, acho que foi um tiro certo que a Asus deu, né? Obviamente que não é barato. Tudo que é bom não é barato. Mas vamos esperar. Eu, ao menos eu, no meu conceito, tá? Posso dizer pra vocês que, até vi o comentário essa semana aí, o Playstation 5 vai estar na faixa de 8 mil reais, né? Cara, se o Rogue Fone emplacar com preço abaixo, obviamente vai ganhar do Playstation, até porque o celular não tem nada a ver, mas é pra linha gamer, quem gosta de jogo, né? Quem sabe a pessoa não opta por um Rogue Fone ao invés de um Playstation 5. O que você acha? Qual que é a sua opinião, né? Comente aí qual é a sua opinião, né? Eu acho que esse aparelho já provou o seu conceito. O último modelo do Rogue foi incrível, né? Eu não tive o aparelho nas mãos. É um aparelho que dá vontade no cara de comprar. Quem sabe agora não baixa pra galera comprar. Mas esse outro aparelho aí vai ser, né? O que você acha? Chuta o valor do preço aí. Comente aí o que você acha que vai sair o preço desse aparelho. Eu vou colocar umas specs, umas fotos aí. E dizer pra vocês que, obviamente, o cara sabe o valor da grana. Mas é um aparelho que dá vontade de dar uma comichãozinha na mão do cara de pegar esse aparelho aí, né? Ao menos pra fazer um teste. O que você acha? Mas eu não gosto de jogo, né? Eu não gosto de jogo, então pra mim... Mas é pelo hardware do aparelho. E todo o customizável, né? A versão que a Asus lançou pra esse Rogue Phone aí tem várias opções de customização do software. Ficou bem interessante, galera. E esse aí provavelmente vai vir com mais novidades. Então o cara fica curioso mesmo, né? Coisa boa o cara tem que falar. Não é só falar de coisa ruim, né? Tem coisa que é boa. Eu acho que esse aparelho aí deixa o cara na expectativa. E pra fazer uma concorrência acirrada aí com o Black Shark da Xiaomi, né? É isso aí, pessoal. Aqui é o Dr. Reclama. Se gostou, se inscreve no canal. Se não gostou, se inscreve aí pra ficar reclamando. Vou deixar o link aqui embaixo do COS TV. Se você quiser, tem vídeos inéditos lá no COS TV falando totalmente sem censura. Que eu pretendo criar um canal no YouTube aqui falando totalmente sem censura. Um canal separado, onde eu falo as minhas opiniões com a língua solta. Não é verdade? É isso aí, pessoal. Valeu. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.